Música Hoje a nossa subsessão de Santos tem o prazer de receber o conselheiro federal da OAB, Luiz Flávio Borges Durso. Ele que é advogado criminalista, foi três vezes presidente da OAB São Paulo, tem três gestões consecutivas e hoje está abrindo aqui a nossa semana jurídica, doutor. Como é que é o sentimento de estar aqui na subsessão de Santos, estar abrindo a nossa semana jurídica? Em primeiro lugar, quero dizer da alegria de estar aqui na OAB de Santos, com esses companheiros, amigos, queridos de tantas jornadas. Essa subsessão que sempre me recebeu tão bem e que representa a importância da advocacia no estado de São Paulo. É mercê da quantidade de advogados inscritos nesta subsessão. Quero dizer também da alegria de poder estar nesse programa e de falar a você, Nathalie, sobre questões que nos tocam diretamente o exercício da advocacia nesta semana que, mais uma vez, dia 11 de agosto, a semana do 11, comemoramos a fundação dos cursos jurídicos no Brasil. Dato importante para a história do Brasil, mas, acima de tudo, para nós advogados podermos parar e refletir um pouco sobre a importância da nossa profissão no meio da sociedade e suas perspectivas de futuro no que diz respeito ao próprio respeito que a advocacia deve ter perante toda a sociedade, que muitas vezes, encerro aqui, dizendo que muitas vezes se esquece da importância da advocacia, até o dia que precisa de um advogado. Você que teve uma trajetória histórica pela OAB, queria que o senhor falasse um pouco sobre essa passagem e também sobre o papel que o advogado tem como conselheiro federal. Bom, em primeiro lugar, não há justiça sem advogado. Isso não é só uma máxima ou um texto legal, é, acima de tudo, uma realidade. Sempre que se busca a intervenção do poder judiciário para decidir sobre o direito de alguém, há necessidade que esse direito seja traduzido em termos jurídicos, de modo a poder detectar o que a lei confere de proteção àquele direito. E só quem faz isso é o técnico, é o advogado, que poderá defender a altura os interesses do seu cliente no palco do judiciário. Portanto, a primeira questão de relevância é o papel do advogado na defesa do interesse privado do seu cliente. Mas a advocacia tem uma dimensão muito maior. A advocacia tem um papel transformador da sociedade. O advogado, ele é porta-voz dessa sociedade. De modo que todas as vezes que nós verificamos uma atuação da advocacia em bloco, em massa, especialmente capitaneada pela Ordem dos Advogados do Brasil, em qualquer ponto deste país, nós verificamos um pleito social de relevância para essa própria sociedade. Daí porque é inegável a importância do nosso papel e, acima de tudo, que este papel precisa ser um objeto, um alvo de respeito. Respeito que se dá às nossas prerrogativas profissionais. Hoje o senhor fala sobre ideolação premiada. Então, explica um pouco para a gente o que é a delação premiada, como é que funciona todo esse processo. Bom, abrindo aqui a semana jurídica da nossa subsessão de Santos, nós vamos falar sobre as provas no processo penal e a delação premiada. E esta, digamos, dicotomia, esta distinção que nós fazemos de maneira já no próprio título da palestra, é a demonstrar que a delação premiada não está incluída no conjunto de provas do processo penal. Porque delação premiada não é prova. Delação premiada é uma colaboração que aquele que está sendo alvo de uma investigação ou de uma acusação, como réu num processo, ele, ao negociar com o Estado, celebra um contrato. Verdadeiro contrato onde o Estado lhe garante uma situação de benevolência, diminuindo a sua pena ou até lhe conferir o perdão judicial, em contrapartida a este, que é alvo desta acusação, ele fornece informações e negocia essas informações, beneficiando-se de uma eventual pena que estaria sujeito, minimizando-a. Estas informações, por óbvio, não podem ser recebidas como prova. E isto por quê? Porque ele tem interesse no benefício que a ele será revertido na negociação da pena. Assim sendo, estas informações precisam ser comprovadas. De modo que a delação premiada não é prova, mas é um caminho para se obter a prova. Prova esta que é obrigação do Estado e que só poderá levar alguém a uma condenação se obtiver a confirmação disto que foi colhido como informações na própria delação premiada. E vamos falar um pouquinho sobre prova testemunhal, prova documental, DNA, vamos fazer um passeio sobre as modalidades de prova no processo penal e também, encerrando, falar um pouco sobre esse instituto novo e tão usual, tão moderno hoje, que é a delação premiada. Então, a gente pode dizer que a delação premiada não é constitucional, então? Não, ela é constitucional. A delação premiada tem previsão expressa hoje, já tinha muito tempo. Só faltava um texto legal que pudesse dar passo a passo como ela ocorreria. E isto só veio recentemente. Daí porque a delação premiada, ela é constitucional, ela é legal, ela não tem nada de irregular, desde que atenda ao que a lei estabelece. O que ela não é, é uma prova, ela é uma informação que precisa ainda ser provada. E que benefícios que ela tem para o criminoso? Então, para aquele que faz a delação premiada, ele negocia a sua pena. Ele pode ter uma redução da pena ou até o perdão por aquele crime que ele confessa ter cometido. E ao fazer a delação, ele aponta, ele indica os outros que também com ele, supostamente, participaram do crime. Por isso que precisa cautela. É um instituto que está aí, sendo muito utilizado, inclusive, na Operação Lava Jato, mas que, acima de tudo, deve ser visto com cautela. Não é porque um delator falou que aquilo pode ser recebido como verdade. O que o delator fala precisa comprovação. E só uma vez comprovada que vai vincular aquele terceiro que o delator apontou. E quando que acaba o sigilo da delação? Então, a delação, nessa fase de negociação, ela é sigilosa, mas devendo permanecer assim somente até o momento da sua homologação. Uma vez homologado, juntado aos autos, não há mais necessidade do sigilo. O senhor acha que a delação premiada contribuiu para uma mudança na cultura jurídica? Eu não sei se foi a delação premiada. Eu tenho minhas reservas. Eu tenho a impressão que o que muda para uma mudança na cultura jurídica é o aperfeiçoamento da legislação. A delação premiada há muito tempo que está em nossa legislação. Não era usual, agora passou a ser. Mas eu também não sei se essa intensidade de delações fora da Operação Lava Jato, ela ocorrerá. Há que se levar em consideração que muitas das pessoas que estão fazendo a delação premiada na Operação Lava Jato estão presas. E ao fazer a delação, imediatamente são colocadas em liberdade, liberdade domiciliar, contornozeleiro, enfim. Mas muda o seu status dentro do processo imediatamente e para melhor. De modo que na Operação nós estamos vendo essas delações às dezenas. Agora, o que eu efetivamente, com a experiência profissional que tenho na Operação, não tenho visto, é uma comprovação eficaz, efetiva do que os delatores estão trazendo. A obrigação, insisto, é do Estado, que tem que comprovar o que o delator falou. E em muitos dos casos não há nada, absolutamente nada, além da palavra do delator. E a própria lei estabelece que a palavra do delator, simplesmente, tão somente, não poderá servir de base para uma condenação. Então, a mudança de comportamento, eu acho que reside em um amadurecimento da sociedade, em uma intolerância cada vez maior com desvios de comportamento, um aperfeiçoamento legislativo no cômputo geral do que, ao invés de se atribuir exclusivamente ao Instituto da Delação Premiada. Agora, para finalizar, doutora, a gente que está indo ao clima de semana jurídica, a mês do advogado, uma mensagem aí para os advogados que estão nos assistindo, os estagiários, quem está iniciando a carreira na advocacia? Bom, em primeiro lugar, eu tenho dito que todas as profissões são importantes. Eu as respeito todas, todas são importantes. Mas a nossa é a mais linda que existe. E é porque o estudante de direito, ele não recebe só a técnica, ele tem uma base humanística sobre a qual se assenta toda a ciência que ele passa a dominar, e esta base humanística o transforma. Transforma, tornando uma criatura especial, essencial para a sociedade. Essa transformação é interna. O indivíduo que estuda direito e se forma advogado, ele passa a enxergar o mundo diferente. Ele passa a sentir melhor o seu semelhante, a compreender melhor o seu semelhante. E a grandeza, talvez, do profissional de direito, resida no fato dele perceber que o homem é falível. E quando nós detectamos falhas nos homens, nós passamos a nos enxergar e verificamos que nós também somos falíveis. E aí aumenta a tolerância com o comportamento do semelhante. Tolerância a esta, que não é para fechar os olhos às mazelas e aos maus comportamentos, mas é para entender, independente da punição que se vai aplicar a um desvio de comportamento. Esse esforço de transformação pessoal, ele se projeta e pode resultar num esforço de transformação do mundo, se assim o profissional desejar. Portanto, a dimensão da advocacia é muito maior do que um ofício. É efetivamente um papel na sociedade de transformação. E aqueles que efetivamente entendem isso e abraçam essa carreira se tornam muito diferentes. Eu insisto, se tornam especiais. Muito obrigada pela entrevista. Espero que o senhor venha mais vezes na nossa subseção. Natalia, muito obrigado. Quero agradecer a você, quero agradecer aos dirigentes desta casa. Deixar o meu abraço ao Vanderlei, deixar o meu abraço ao Maurício, deixar o meu abraço ao Célio, aos companheiros que aqui estão à frente desta missão. Quero deixar o meu abraço aos conselheiros daqui da Baixada, todos eles, e dizer ao colega advogado e advogado aqui de Santos e da Baixada como um todo, que a importância desta região para São Paulo não precisa haver registro, porque ela é real, ela é visível, mas a importância de São Paulo no Brasil, esta eu faço questão de registrar, porque efetivamente a advocacia de São Paulo serve de exemplo para todos os colegas de todo esse país. Parabéns aos advogados e advogadas de Santos e de toda a Baixada. Legenda Adriana Zanotto